Galera, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês no canal uma addon que simplesmente vai superar todas as addons de Naruto, mano. E eu tô falando muito sério, porque essa addon ela tá sensacional e muito bonita. Eu acho que se todas as addons do MCPE tivessem metade da qualidade dessa, mano, meu Deus, essa comunidade seria muito diferente. E muito maior também, né? Mas ok, sem muita enrolação, bora lá que eu quero mostrar isso aqui pra vocês. E mano, eu tô aqui numa versão antecipada da Shinobi Drip, mano. Exatamente, a Shinobi Drip aí foi uma addon que atualizou há muito tempo atrás. Acho que tem mais de um ano que a addon vem atualizando. E eu tô aqui com uma versão aqui pra mostrar pra vocês como ela está atualmente. E ok, começando aqui a gente tem esse menuzinho de customização. Então bora aqui acessar esse menu. E olha só, mano, a gente tem aqui alguns tons de pele que a gente pode estar selecionando. Vou pegar esse daqui, que combina mais com a minha skin. Tem um tom mais puxado da minha skin. E temos muitos cabelinhos, mano. A gente tem muitos cabelinhos aqui que dão até referência a alguns personagens, aparentemente. Igual, não sei vocês, mas esse primeiro aqui parece o cabelo do Madara, mano. O de baixo parece o do Jiraya. E esse aqui nem preciso falar, né, mano, do Kakashi. Que é óbvio que eu vou pegar o cabelinho do Kakashi, né, mano. Olha só, cabelinho bem espetadinho aqui, de lado e tudo mais. Então select, porque todo personagem com cabelo branco, ele é um mito. E aqui a gente pode estar selecionando entre o Chiha e Ryuga, mano. E a gente pode ver também que tem espaço aqui pra mais três clãs, mano. Que interessante dizer que provavelmente um deve ser o Senju. O outro, talvez o Shinoiki. Agora o terceiro eu não sei, mano. Interessante, interessante. E bom, eu vou olhar de qualquer forma todos os modos. Vou pegar aqui o Chiha só por pegar mesmo. E olha a animaçãozinha que da hora de ativação, mano. Ó, o Kyu Byakugan, o Chiha. Que da hora, mano. Que louco, tá muito bem feita já, velho. Isso aqui não é nem a versão pronta ainda. Tá, select e pronto. A gente montou aqui o nosso primeiro personagem. E olha só, aparece aqui no chat. Clã Ochiha. Olá, Shinobi. Então você é um Chiha. Eu ganhei aumento de velocidade. Quantia de Jutsus. Clã Ryuga. Ah, tá, tá. Então aqui é pro clã Ochiha. Isso aqui é pro clã Ryuga. Então você é um Ryuga. Aumento de campo de visão. E corpo a corpo. Interessante, interessante. Então eles têm aí uma diferença muito legal. Que serve aí até pra fazer estratégias em um guerra, né, mano. Muito da hora, muito da hora. E a gente ganhou o ícone aqui de Sharingan, né, mano. Do próprio Sharingan que a gente tem ele aqui. Mas ok. Bora aqui ver os modos que a gente tem nessa addon. Inclusive temos algumas roupinhas. Deixa eu pegar aqui as roupinhas primeiro. Que ela vai ser mais fácil. A gente tem aqui essa katana. Que acho que já até tinha na versão antiga dela, velho. Mas olha só. Aqui, beleza. Katsuki e Hokage, mano. Que da hora, hein. Tá bonita, tá bonita. E as duas espadinhas aqui. A gente fica aqui com os bracinhos pra trás. Bem bodybuild, né, mano. E parece as espadas do Killer Bee, inclusive. Mas bora guardar aqui tudo no nosso inventário. Porque o que eu quero ver mesmo é os modos. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui o Mangekyouris. E também aqui algumas evoluções. Como o Hinegan, o Hine Sharingan. Aqui, beleza. O Hinegan Supremo também. E também o Suzano-O, mano. Vou pegar o Suzano-O. Pra gente conferir isso aqui. Depois eu pego os mantos de chakras das bijus. E também dos Ryugas, né, mano. E prontinho. Já peguei aqui algumas coisas dos Uchiha. E começando com o... Meu Deus. Tá. A gente ficou... Ficou da hora. Deu as achaduras aqui do Madara. E inclusive ganhei o Suzano-O dele também, mano. Então a gente tem aqui o Hinegan também. O Hinegan Supremo. E o Hine Sharingan. Que também tá muito bonito. E convenhamos. Combinou com o cabelinho. Sabia, mano. Sabia que ia combinar. Temos o Suzano-O. Que também tá bem bonito. O Suzano-O dessa Adam. E temos a evolução dele. Que seria o Suzano-O nível 2. Que também tá sensacional, velho. Olha só esse Suzano-O. E com o do Sasuke. A gente vai ganhar aqui o Suzano-O dele, né, mano. Que é o Suzano-O mais roxo. E a gente tem aqui o braço. Olha só. Fica aqui mexendo e tudo mais. Tem uma animaçãozinha. E temos aqui a segunda forma dele também. Que tá muito bonita, mano. Olha esse Suzano-O. Que da hora, velho. Fala sério, mano. É disso que a gente tá precisando, velho. A gente precisa dessa Adam de Naruto pra, mano, se divertir. Fazer série e tudo mais. Que da hora, velho. Já no caso dos Hyugas, a gente tem aqui o próprio Byakugan. Que também tá muito bonito. Olha só o Byakuganzinho. Bem da hora. Temos o Byakugan dourado. Que a gente vira basicamente um Otsutsuki, né, mano. A gente vira aqui um Momoshiki. O Jougan, que também tá bem bonitinho. Basicamente ele só muda a cor de um dos nossos olhos. Olha só. Ele tá mais claro aqui do que o outro. E, mano. De verdade. Esse aqui é o modo mais bonito, na minha opinião, dessa Adam inteira. Que, no caso, é o Tenzeigan, mano. Olha só como tá o modo do Tenzeigan nessa Adam. Mano, esse aqui é o modo Tenzeigan mais bonito que eu já vi nas Adams de Naruto. Sério. Olha isso aqui, mano. Imagina você com isso daqui enfrentando uma Biju. Inclusive as Bijus nessa Adam estão muito bonitas também. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Então, já deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha o vídeo com seus amigos pra eles não perderem nenhuma novidade sobre essa Adam, mano. Então, bora lá no canal do Gnog. Pra gente tá enchendo o saco dele pra ele lançar essa Adam pra todo mundo jogar e se divertir também. Mas é isso. A gente tem mais coisas aqui no Hyugas também. Como, por exemplo, o Karma do Boruto. Que a gente fica aqui com essas tatuagens muito daoras também. Que é basicamente a evolução do Jogun. E temos o Karma nível 2 dele também. Que é mais forte, né? Bem mais forte. Mas se eu não me engano, o Tenzeigan, ele é uma das formas mais fortes aqui dessa Adam, mano. Eu acho que ele... Eu não sei se ele supera o MK da Kurama. Mas ele é uma das mais fortes, isso eu sei. Se não há mais forte. Mas de qualquer forma, bora conferir aqui as bijus, né, mano? Porque as bijus... Biju é biju. Biju é biju. Gosto de falar assim. Biju é biju. E bom, começando com a Kurama, mano. Essa daqui é a Kurama da Adam, que tá muito bonita também. Olha só a animação e a textura dessa Kurama, véi. Sinceramente, tá muito bonita. E o Gnog ainda disse que ia modificar ela e deixar ela melhor ainda, véi. Eu, sinceramente, quero muito ver como ele vai fazer isso. Porque essa daqui é uma das melhores Kuramas que eu já vi aqui pro MCP. E como Jinchuriki da Kurama, eu posso ter o manto nível 1 dela, que é assim. Olha só que da hora. Também tá bem bonitinho. O manto de sangue, que também tá bem legal. O manto de ossos, que a gente ganha esses ossos aqui bem da hora também. E temos aqui o MK1 da Kurama, véi. Que também tá muito bonitinho. Aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da Kurama. E a gente também tem o Gilk, mano. O Gilk aqui é uma das bijus mais bonitas dessa Adam. E, aparentemente, uma das mais bem feitas também. Sério, mano. Se o Gnog não terminar essa Adam, juro que eu compro ela na mão dele e termino pra vocês. Na moral. Porque essa Adam aqui não pode ser desperdiçada, véi. De verdade. Olha só tudo que tem nessa Adam de sensacional. E como Jinchuriki do Gilk, a gente também consegue usar aqui o manto de chakra do Gilk. Também temos o manto de sangue. O manto de ossos, que também é bem bonitinho. Só que esse já tinha na versão anterior da Adam. Que, inclusive, é liberada. E temos o estágio final, que a gente basicamente fica com vários tentáculos aqui em volta da gente. E também tá bem da hora. A gente virou uma meia... Uma meia Gilk, né? Uma meia Gilk. O Son Goku, mais conhecida como biju de quatro caudas, também tá aqui nessa Adam. E ele também tem uma textura e uma animação bem bonitinha nas caudas. E como Jinchuriki do Son Goku, a gente consegue ter o manto de chakra dele. O manto de sangue, que também tá muito da hora. Bem tenebroso. E também temos esse modo de lava aqui, mano. Que, bom. É, é bem tenebroso mesmo. Esse aqui todo mundo já conhece, mano. Porque foi uma das primeiras bijus a aparecer aí no Naruto clássico. Que é o Shukaku. Biju de uma cauda. E, infelizmente, ele não teve nenhuma alteração desde a última atualização. Sendo que a gente só tem esse modo do Shukaku, mano. Que é o modo de uma cauda dele. Que, inclusive, o próprio Gaara já usou aí no anime, né, mano. E também uma das formas mais clássicas aqui do Shukaku. E, mano, eu acabei de descobrir um easter egg aqui. Que se liga só, velho. Tem aqui uma bijudama. Ou que, pelo menos, vai ser uma, tá ligado? Porque o nome do item aqui é bijudama. E, quando a gente bate nela aqui, não sei como é que eu vou acertar. Aí, ela acaba explodindo e causando um efeito, mano. Absurdo aqui de dano. E, inclusive, fica saindo aqui essas partículas. Como se tivesse envenenado o solo. Mas, e aí, mano. O que vocês estão achando da Adam? Vocês estão gostando? Porque eu realmente gostei bastante dessa Adam aqui. Eu não sei vocês. Mas, essa Adam vai ser muito divertida quando ela sair aqui. Principalmente sair para o survival. E, eu queria pedir para vocês darem uma passadinha aí no último vídeo do canal também, mano. Porque eu postei aí um filme de 100 dias sobrevivendo no Adam de Attack on Titan. Que tá sensacional, velho. Eu deixei lá o download da Adam também na descrição do vídeo. Então, caso vocês queiram o Adam de Attack on Titan, confere lá o filme. E vê como é que joga, como evolui. E, também, tudo que tem na Adam para vocês jogarem e saberem jogar também. E, bora lá dar uma força, mano. Para essa Adam aqui continuar, bora bater aí 500 likes nesse vídeo, mano. Quem sabe com 500 likes aí o Gnog dá uma hypada na Adam. Tudo mais. Vamos ver aí se a gente consegue bater essa meta. E, é nóis, mano. Valeu, falhou e fui. Tico, piu.